Tento Te Encontrar Tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Sorte de nós dois Quero Te fazer feliz Meu amor Sempre quis Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Aqui Tento Te Encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem Te ver Não chegou ao fim Seu amor Tudo em mim E se não for Mais do que tento ser Se não for Mais Se não for Mais do que tento ser Se não for O 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